De volta com o nosso Você Bonita e agora sim vamos para o momento saboroso, que é um negócio de louco, todo mundo quer experimentar. Também, né, escondidinho com frecassê de cogumelos. Ai, que delícia! Quem vai ensinar tudo isso pra gente é a chefe Priscila Herreira. Seja bem-vinda, o prazer é nosso, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E antes da gente começar, né, passarmos aí essa receita deliciosa, eu queria que você me contasse o seguinte. Esse escondidinho, você acha que ele é um prato principal, uma entrada ou um acompanhamento? Porque eu olho pra ele e eu imagino tudo com esse escondidinho, né? Na realidade, quando eu pensei na receita, eu quis trazer uma receita que seja bem versátil. Então, assim, quando você vai comprar essa moranga, na realidade ela tem vários tamanhos. Essa é aproximadamente 200 gramas. Tá, que eu acho a mais bonitinha, linda. Eu acho linda. Então, assim, você pode usar tanto como entrada, por exemplo, você vai fazer um open house, uma festinha com os amigos e faz de entradinha, como finger food ou como prato principal também. Também rola, né? É, rola super fácil. As pessoas adoram. Porque é uma receita que tem tudo. Tem um pouco de proteína, a abóbora é um legume que é carboidrato, tem sementes. Então, ela fica saborosa porque tem muita coisa, né? E o segredo, gente, que eu sempre falo, a gente faz isso muito no Banana, é os temperos. Então, você tem que fazer uma combinação bem harmoniosa, saborosa. Então, o passo a passo eu vou explicar isso. E de um jeito super divertido, que eu acho que assim, tem que ter o divertido. Por exemplo, a semente, eu vou ensinar uma receitinha super básica. Aham. Pra você parar de comer aquela linhaça com iogurte toda manhã, no suco que às vezes enjoa. Cansa, é verdade. Então, assim, é uma forma criativa que você pode consumir durante o dia todo. Não só no café da manhã. Sério? Ou no pão integral. Ai, que delícia. Então, vamos aprender. Eu vou passar primeiro a nossa receita, os ingredientes que a gente vai precisar, então, pro nosso escondidinho de abóbora com fricassé de cogumelos. A gente vai usar duas mini morangas pré-cozidas. Aqui a nossa, você já tá com o purê. Esse é o purê. E a mini moranga é essa daqui, tá? E você já tirou, então? Eu já cortei ela, tirei o miolinho e dei uma pré-cozida em água com sal. Perfeito. A gente vai usar duas colheres de sopa de azeite, o extra virgem de preferência. Duas colheres de sopa de cebola. A cebola já tá aqui picadinha. Duas colheres de sopa do alho poró, que tá ao lado. Meia taça de vinho branco. Lembrando que muita gente pergunta, ai, mas vai o vinho que é alcoólico, evapora todo o álcool, né? Evapora. E ele dá um sabor no cogumelo que dá diferença. Mas é claro, se a pessoa não consome, quiser usar um caldinho de legumes bem encorpado, você pode substituir uma boa. Pode ser, porque o próprio risoto de cogumelos vai um pouco do vinho branco, né? Eu acho sensacional, acho que dá diferença. É gostoso, então vamos fazer, é, usar a receita completa. Tomilho e cheiro verde, a gosto. Gosto, tá tudo aqui, as ervinhas. Que delícia, tudo natural. Tudo fresquíssimo. Purê de abóbora gerimum, então o purê é de outra abóbora. É, na realidade eu gosto muito da gerimum, o kabocha, ou a japonesa que o pessoal costuma falar, pela cremosidade. Também gosto. Mas você pode usar a moranga seca, ela é um pouco esfarelenta, mas dá também pra você substituir. E como você deixou ele nesse ponto do purê? Tem dois processos. Você pode cortar a abóbora, colocar na assadeira, azeite e põe pra assar até ficar macia, que fica muito mais saborosa. Depois você amassa ou passa no cúter. Tá. Ou você cozinha em água e você escorre a água e bate também no cúter. Tem de corta em... Processador. Em... Não precisa ser nem pequeno, de um jeito que você... Tá. E cozinha ficou mais fácil pra você. Isso já tira. Mas essa do forno eu achei legal, hein? A do forno vai concentrar mais o sabor da abóbora e concentra todos os aromas, né? Todos os... E fica macia. E ela fica então molhinha, quando você retira é só pra pegar a colher e tirar. Não, só ela assada no forno, com aquela crostinha crocante já é uma ótima entrada. Dorei. Vou tentar fazer... Eu amo abóbora. É. Eu também. Vou tentar fazer desse jeito então. Então aí a gente vai usar o purê da abóbora, mas não tem leite, não tem nada. É só abóbora. Nada, só purê puro. Certo. Uma xícara de chá de cogumelos, aí a gente pode usar o champignon, o shiitake, porto belo. Qual que é esse aqui? Eringue. Eringue. Eringue eu não conheci. Eringue é esse daqui. Ah, é esse. Na verdade eu sabia. Eu sabia o formato, mas não sabia o nome de todo mundo. Na realidade, Carol, eu trouxe três opções de cogumelo. Você vai usar o que você achar mais fácil no supermercado, no artifruti. Tá. O eringue, ele é bem gostoso, tem uma textura super saborosa. O shiitake, ele já tem um sabor mais intenso, tá? E o porto belo é um que eu gosto muito. Normalmente quando eu vou usar o porto belo, eu já tiro essa, a parte do cogumelo. Que é essa parte interna? Isso. Vou te mostrar pra eles. Isso aqui? Isso. Você retira tudo isso, porque ao você saltear, ela escurece os outros cogumelos. Não dá uma aparência tão bonita. E como que você tira? Não que não seja comestível, tá? Eu vou pegar uma colherzinha e vou te mostrar. O que eu acho legal a gente aprender essas coisas também, né? Na realidade, você vai tirar assim, com a colher. Ah, só rastar. É super fácil. Ó, meninos, esse vocês conseguem tirar. Esse aqui é um crook pra você usar. Na realidade, nós que trabalhamos na cozinha, em restaurante, a gente sempre tem esse cuidado pra dar uma outra aparência no prato, que dá total diferença. É só no porto belo, então, que a gente tira? Só no porto belo. Os outros não é necessário? Não é necessário. Ok. Aí, outra coisa, Carol, a gente sempre fala que cogumelo não é legal você lavar. Então, se tá sujinho, você passa só um paninho, tá? Normalmente, ele já vem pré-higienizado, tá? Na bandejinha. Isso. Pra não absorver mais água. Ah, então não pode colocar água. Normalmente, a gente não coloca, tá? Olha, interessante. A gente já vem pré-higienizado. Tá, e só passa, então, um paninho. Um paninho. E depois ele vai ser aquecido. Pra não absorver mais nada. Então, mata a bactéria, de qualquer jeito, né? De qualquer jeito. Mas fica tranquilo, que todos os fornecedores já mandam pré-higienizados, tá bom? Perfeito. A gente vai usar também meia xícara de chá de creme de arroz ou creme de ricó, de soja, de ricótrão de soja. Isso. Legal. Uma colher de sopa de sementes de abóbora, que é aquela sementinha que é uma delícia, você vai comendo assim. Isso. Super. Crocantinha. Também é fácil de achar, já tem casos de produtos naturais e no supermercado também tem. Uma colher de sopa de semente de girassol, que é essa aqui também salgadinha, uma delícia. Uma colher de sopa de amêndoas. Laminadas cruas, tá? Ah, tá. Que ela vai no forno pra ficar crocante. A gente pode ou comprar assim. Ou pode substituir por castanha do Pará, castanha de caju, o que for melhor pra vocês, que tiver mais fácil. Eu coloquei amêndoas mais pela harmonização, pra ficar mais bonito, tá? Entendi. E é uma super saudável, né? Super. Você vai usar flor de sal. Flor de sal. Eu vi, ainda tá um pouquinho caro, mas é uma opção mais saudável, né? E dá diferença, tá? Dá diferença, né? Se você não achar flor de sal, flá, brita, muito caro, compra um bom sal marinho, porque é importante, é saúde e dá outro gosto na comida. Parece que não, mas é impressionante a diferença. O sal marinho já tem um preço mais acessível, né? Mais acessível, claro. A gente vai usar pimenta síria e cebolete a gosto. Azeite, mais uma vez, também a gosto. Um dente de alho negro picado. Vamos mostrar o alho negro? Aqui o alho negro. Pô, que legal o alho negro. Eu só vi o alho negro até hoje no... No Mercadão. No Mercadão. É, eu ainda não vi no supermercado. Olha, você acha isso em poros de... Mais pra produtos gourmet. Tá. E lojas de produtos de tempero, assim, você já acha uma facilidade. Deixa eu mostrar pros meninos. Olha, esse é o alho negro. Por que que o alho negro é diferente o sabor? Eu nunca experimentei. Ele não tem aquela picância do alho. Ela dá um aroma diferente na receita. Pessoalmente pra quem não gosta de alho, eu acho super saboroso. Ah, o perfuminho dele é diferente mesmo. É diferente, não é a mesma coisa, né? E claro, aqui a gente tá dando opções. Se não tiver, não vai deixar de fazer a receita porque não tem o alho negro, né? É, fique à vontade. Uma colher de sopa de linhaça e uma colher de sopa de chia. Então, nessa receita, vocês viram que vai absolutamente todos os ingredientes funcionais. Isso. É uma receita funcional. A gente já vai fazer. Eu vou dar um recadinho. Claro. Já volto pra gente começar. Não dá pra perder essa receita. Negócio de louco. Vocês viram que os ingredientes são bons e fáceis. Não é uma receita cara, é uma receita barata. Já volto pra gente continuar. Agora, a gente vai pra nossa receitinha do dia, que é a escondidinha de abóbora. Eu já te adorei de cara, você explica que é uma coisa fofa e sabe mostrar porque a gente tem que usar os ingredientes certos. Por onde você quer começar? Você quer ensinar como você fez a misturinha da linhaça? Pode ser. É super rápido, super prático, tá? Tá. Você só vai simplesmente misturar as suas sementes, tá? Tá, todas aquelas que eu já falei, as amêndoas. A chia. A chia também e a linhaça. Então você fez um mix de sementes. De sementes. Com amêndoas. Colocou aqui um mix de sementes. Ok, ó que bonito que ficou. Vou mostrar pros meninos. Ó a carica. Ó. Só isso. Só isso. E aí? Eu costumo no restaurante aromatizar os azeites. Então eu coloquei já o alho negro aqui, o alecrim e deixei marinando. Que fica mais fácil pra você, tá? Você só vai jogar um fio pra dar um pouco de sabor nessas sementes, tá? Entendi. E um toque. Legal. Você vai pegar a flor de sal, o quanto você preferir, tá? Quem não pode consumir muito sal, pode substituir por gergelim, tá? Ah, é? É. Que dica legal. O gergelim integral, que ele vai torrar, ele vai dar um saborzinho a mais, tá? Aí é uma pimentinha do reino. Isso, como você que preferir. E você leva no forno, tá? Somente isso. Só isso? Isso. A ideia é fazer esse mix pra... Na realidade, a minha ideia é a seguinte, quem é intolerante à lactose, não pode comer muita gordura, sabe aquele croque do queijo? A gente substitui por essa semente. Então você vai comer o macio do cogumelo com abóbora e o crocante da semente. E dá um sabor. E além de ser saudável, né? Que legal. Gostei. Diferente, né? A gente tem um pronto? Tem um pronto. Então vamos retirar o pronto e podemos colocar esse aqui aí também, viu? Que aí a gente já ganha mais uma receita. Deixa eu colocar. Aí, aqui ela tá pronta. Olha como fica, meninas. Vamos dar uma olhada aqui. Elas ficam juntinhas e crocantinhas. Isso. E isso dá pra gente usar em várias receitas, né? Salada, se você fizer um canapézinho, jogar por cima de um queijinho, sopa. Ela é bem mais versátil. Brusqueta. O que você preferir. Ai, adorei. Ok? Adorei, 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 adorei. Tá. Agora vamos preparar o fricassé de cogumelo. Então a gente reserva, né? Aí reserva, deixa ela esfriar por enquanto. Tá, eu já liguei aqui, ó, porque eu tenho que estar agora já tá. Bombando. Então vamos lá. Eu vou começar pelo purê, tá? Ok. Umas colherzinhas aqui. Quer passar pro lado de casa? Vem pro lado de casa. Você acha melhor? Isso, aí eu não tinha pra falar. Pronto. Eu uso bastante a cebola e alho poró. Eu acho que a combinação dos dois dá uma cara muito melhor na comida. E você usa a cebola roxa, né? Roxa. Eu gosto bastante dela. Eu adoro a cebola roxa também. Eu acho que vale a pena investir na cebola roxa. Não é tão mais caro e o sabor é muito mais gostoso. E o alho poró também, dá um outro sabor. Como você deixou ele tão picadinho assim, assim, raladinho? Raladinho? Eu piquei bastante. Na mão mesmo? Na mão. Beleza, hein? Eu e minha equipe do banana. Ah, então tá bom. São várias mãos, né? Várias mãos. Então você vai dar uma grelhadinha nele. Uma grelhadinha. Deixa ele bem douradinho. Quem gostar de alho, pode pôr ele picadinho, tá? Fica à vontade. Mas o perfume já tá uma coisa. Pode colocar umas folhinhas de tomilho, tá? Nesse momento a gente já coloca o tomilho. Tomilho, orégano, fresco. Quem não tiver fresco, pode usar o em pó? Você pode, mas aí você coloca no final. Tá bom. O em pó não pode ter o meio da receita. Pode. Ele sequinho, na folhinha bem soltinho. Aí pode. Tá bom. Aí nós vamos colocar o purê. O purê de abóbora. Então lembrando que aí a gente só tem abóbora. Não tem leite, não tem nada disso. Nem sal, né? Nem sal. Tudo a gente vai fazer na hora. Olha que lindo. Você vai incorporar esse sabor. Olha essa abóbora, meninas. Luciano Lucas. Olha isso. Demais. E dá uma diferença pro temperinho, viu, gente? Nossa. Normalmente o pessoal só põe o purê, sal e já serve, né? Olha que bem a pena também do purê, né? Colocar o purô e cebola. Eu vou colocar o creme de leite de soja. Você pode colocar de arroz, o que você achar melhor, tá bom? Só pra dar uma cremosidade. Então é uma receita que não tem lactose. Não tem lactose. Ótimo. Quem tem intolerância à lactose, ela superimenta. Isso. Salzinho. Essa quantidade que você tá fazendo, a gente usa em duas abóboras, né? Em duas abóboras. Isso. Olha que bonito. E o importante é que o creme de leite de soja ou de arroz, você tem que colocar sabor nele. Porque ele não tem sabor de nada. É, ele fica bem sem graça. É um produto que ajuda muito bem a gente na cozinha, mas tem que saber como usar, tá? Ele dá a liga que precisa, mas não tem tanto sabor, né? É, você que tem que... Sabe, pra mim, cara? Abre. É aqui? Isso. Aí, ao vivo é assim, né? Às vezes eu também não consigo abrir. Só porque tem que abrir, entendeu? É, se não fosse ao vivo, abriria muito fácil. Olha, e todos os chefes que vêm aqui no programa têm já o raladorzinho, né? O moedor da pimentinha. Vale a pena ter em casa. Vale. Porque a gente coloca... Eu coloco em tudo. Agora, você não tem noção, eu acho, na gravidez isso, antes eu gostava de pimenta e tal, mas agora, tipo assim... É um amor. Pimenta é tudo. Tem que ter em todas as refeições muita pimenta. Muito bom. Não é uma coisa louca. E é um produto funcionando, é uma alimentação. É muito bom, né? Faz super bem a pimenta. Aqui... O que é isso? É um mix de ervas. O que eu fiz? Eu coloquei pimenta, salsinha, isso. Manjericão, você processa. Normalmente eu já faço tudo batido no liquidificador com azeite. Então o que que tem? Salsinha, cebolinha, manjericão, sálvia, tomilho, tudo das ervas. Todas as ervasinhas que a gente tiver em casa, eu já bato, já deixo no azeite. Isso é um truque muito bom, pra quem não tem muito tempo pra cozinhar. Então uma vez por semana, você já faz o potinho, deixa e durante a semana, quando você for usar... Ele dura uma semana, então. Dura no azeite, tem que colocar bastante azeite, tá? Tá. Gostei. Olha que legal, vai ficar um tempero show, hein? É. É o segredo, então, do escondidinho. É. O tempero. Entendi. Aí tá pronto o nosso purê, certo? Eu vou reservar ele e nós vamos fazer o fricassê. O fricassê é o mais fácil, tá? Com os cogumelos. Quem não gostar de cogumelos, pode trocar os cogumelos? Pode. Você pode trocar por palmito e pupunha, que fica super gostoso. Você comprou o toletinho, o coração, pica, cozinha um pouquinho na água. Faz o mesmo jeito. E faz o mesmo jeito. Que delícia. Então, quem não gosta do cogumelos, não deixa de fazer essa receita maravilhosa. Pode colocar legumes também, fica super saboroso. Coloquei meu azeite. Certo. Vou colocar mais alho poró e cebola. É a sua base de tudo, né? O alho poró e a cebola. Entendi. Sonia. Dá pra ter uma ideia das calorias? Não, né? Olha, é bem... É que o pessoal pergunta tanto, vem sempre o professor e ter a pergunta das calorias. Eu posso pedir pra minha treininha se for isso passar. É, aí depois a gente coloca no site. Pode sim, pode sim. A gente vai deixar no site. A parte bonitinha. Aliás, meninas, podíamos fazer isso, né? Colocar no nosso site as calorias das nossas receitinhas. Acho bacana, pode ajudar. Muita gente que tá fazendo controle aí, tendo que somar as calorias. Isso, fica mais fácil. Ajuda. Você refogou. Perfume. Tá. E aí a gente vai colocar o nosso cogumel. Ok. Eu coloquei ele bem picadinho, Carol, pra caber dentro da mãozinha. Moranga, mas a gente vai ter que colocar em... Grande, né? Então aqui, você tem o cogumelo cru mesmo. Cru. Como você falou, ele vem assim, passa um paninho só, não precisa jogar água. É. Você vai refogá-lo. Tá. Importante. Não colocar muito caldo, porque o cogumelo tem muito líquido. Quando ele começa a refogar, vocês vão observar, ele já vai soltando líquido. Por isso que ele fica murchinho, né? Murchinho, é. Entendi. E eu não gosto muito de cogumelo muito cozido, eu gosto um pouquinho dele al dente. Eu acho que isso também dá diferença na comida. Entendi. Quanto tempo nós temos, diretora? Quatro? Quatro minutinhos. Menina, você acredita que só tem quatro minutos? O que acontece? Eu falo demais, né? Eu acho que é isso. Vou jogar o temperinho de novo. Aham. Ok? Sal. Sal. Vou jogar o vinho branco. O truque do vinho é você só usar aquele vinho que realmente você vai tomar. Tá. Que fica gostoso. Não, porque tem gente que usa qualquer vinho, né? E é importante você usar um vinho branco. Entendi, eu vi um vinho qualquer. Entendi. Aquele vinho que você esquece na geladeira, não. Entendi. É, eu não tava entendendo o que você quis dizer com isso. Bom, aqui já terminei. E a gente vai montar a nossa moranga, tá bom, Carol? Oba. Ah, vou colocar o creme de leite. De soja. Ou de arroz. Ah, também vai no cobrado. Pra dar aquela cremosidade, ok? Ok. Vou limpar aqui pra gente montar o nosso... Quem preferir utilizar o creme de ricota, quem não tiver intolerância à lactose, pode. Pode usar. Porque eu tenho usado bastante, ele dá uma liga legal. Então, é uma opção também, né? Muito boa. Tá. Pode usar tofu batido também, quem gosta. Ai, que gostoso. Você tem receita com tofu? Tenho bastante. Ai, vem fazer. A gente pode fazer. Né? Tofu, tu fala, ai, tofu. Torce o nariz, mas tem umas receitas tão legais com tofu, ainda mais o defumado, né? Se você souber usar, sai maravilha, né? Tá. Então, vamos lá montar. Vou colocar pra experimentar. Enquanto você vai montar, então, colocar as camadas, eu vou passar o contato da Priscila Herrera. Vocês viram que, pô, vocês sabem tudo, né? Com o chefe, é assim que a gente tem que aprender mesmo. Ela é lá do restaurante Banana Verde, que só tem comida natural, mas assim, deliciosas. Todas elas, todos os pratos que eles servem são muito saborosos. Tô falando até pra ela que eu conheço já há algum tempo. Gostei muito que vocês vieram a você. Ai, obrigada. O site é o www.bananaverde.com.br. E o telefone é o 0 operadora 11 3814-4828. 3814-4828. Qual é o endereço de lá? É na Rua Harmonia 278, na Vila Madalena. Isso mesmo. Abrimos pro jantar, tá incrível o jantar, vale a pena. Você vai fazendo camadinhas, então, uma camadinha do cogumelo, uma camadinha da abóbora. Uma camadinha do cogumelo, uma camadinha da abóbora. Agora eu vou fazer a finalização pra servir. Terminou aqui, pessoal, vocês vão colocar no forno, ok? Aham. Eu já tenho uma, que é o truque da televisão, né? Televisão, tipo, mágica. A gente vai tirar uma aqui, quentinho. Ok. Aí que a gente vai usar as nossas sementes. Isso. É o toque final, então. São as nossas sementes. Vai dar certinho o tempo, hein? Sensacional. Se você quiser montar já no pratinho... Vou montar pra você. Eba! Qual a chance disso não ser o meu almoço? Nenhuma, né? Nenhuma. Vou pegar as sementes. E agora é o truque. Você põe em cima. Em cima. Olha só. E eu uso muito o brotinho pra dar aquela refrescância de verdurinha que a gente gosta. E pra decorar. Pode decorar com um pouquinho de semente. Arrasou! E tá pronto uma refeição completa, porque tem tudo aqui que a gente precisa. Proteína, legumes, gordurinha, gordurinha do bem. Ai, que delícia. Adorei, viu, Pri? Vamos ver se tá gostoso agora. Tá bom, eu quero pegar bem o teu recheiozinho assim. Isso. Hum, tá quentinha. Hum! Deixa eu só tirar esse aqui. Não se sente bem, Issa. Sensacional! Não, eu posso casar. Pode. O que é esse crocante? É, não é saboroso. Dá um outro rastral da semente, né? Dá pra gente usar em várias fecheitas? Você pode armazenar no potinho, seco. E pode usar durante a semana, na saladinha, o que você preferir. Vocês não tem noção. É muito prático e fácil. Não tem noção. Meninos, comam. Tem várias abóboras pra vocês. Hoje nós vamos passar bem demais. E eu, claro, tenho que agradecer o seu carinho. Obrigada pela companhia. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelas mensagens no Twitter. Obrigada por tudo. Tá cada dia mais gostoso. Amanhã é sexta-feira. Vamos fechar a semana com chave de ouro. Não dá pra perder. Eu espero vocês amanhã. Meio de 15. Nosso encontro marcado. Agora um pouquinho mais cedo. E eu tô te esperando. Muito, muito, muito obrigada. Beijo pra você, Pri. Obrigada mais uma vez. Beijo. E eu vou ficar comendo, né? Beijo.